Você quer saber como pode mudar sua vida para melhor? Acha que sua vida não é boa? Bem, se sim, provavelmente não é mesmo. Todos nós pensamos que merecemos uma vida melhor. É assim porque, nós temos esse direito. E podemos alcançá-lo. É importante lembrar que somos, nós que nos impedimos de tornar nossos sonhos realidade. Se por acaso vemos a vida como infeliz, talvez sejamos nós que permitimos, que a energia negativa a controle. Ter um trabalho que esgota você, e não o alegra, não querer buscar um melhor, impede você de alcançar a grandeza. Você precisa se levantar dessa cama, e, por exemplo, pegar seu laptop, e procurar na internet um emprego melhor. Mas, primeiro, faça um bom currículo que impressione os empregadores. Além disso, você não pode perder peso, a menos que mude sua dieta. Além disso, você não pode ter uma vida mais saudável se não fizer exercícios, comer alimentos pouco saudáveis, e não comer vegetais. Você não pode ficar mais inteligente, a menos que comece a ler, e aprender com outras pessoas. Isso é fácil. Consulte um nutricionista ou use a internet, para pesquisar alimentos mais saudáveis, fazer exercícios em casa, ou ir à academia, e sua vida ficará muito melhor. Além disso, seu desejo de viajar pelo mundo ficará apenas um desejo, se você sempre encontrar desculpas para não poder viajar. Você precisa deixar o mundo fazer uma mudança positiva em você, e desafiá-lo. Se precisar de dinheiro, você pode pegar um frasco vazio, e colar um pedaço de papel com a etiqueta dinheiro para viagens. Então, todos os dias coloque algumas moedas nele. Pronto, uma solução simples. É importante aprender que estar rodeado de pessoas, que deixam você exausto, não vai deixar você feliz. Claro, você não pode ficar longe de todas as pessoas negativas para sempre, mas pode evitá-las o máximo que puder. Além disso, você pode aprender algumas técnicas que podem ajudá-lo a não absorver a energia negativa. Lembre-se de que o mundo não serve a você. Você não terá um grande parceiro, nem ganhará milhões de reais se apenas ficar sentado, e esperar. Você precisa trabalhar para isso. Bem, como você pode ver, você é o único peso em sua felicidade. Então, ninguém mais tem controle sobre sua vida. Você é capaz de fazer uma mudança. Ter um forte desejo de conseguir algo significa que você precisa correr riscos e nunca recuar. Nunca se canse de trabalhar mais e de forma mais inteligente. Acredite em você mesmo quando ninguém acreditar. É necessário que você acredite em si mesmo, que pode realmente fazer e ter sucesso em algo. A única pessoa que pode transformar seus sonhos em realidade é você. Você precisa ter cuidado, e não colocar a culpa em outras pessoas por seus próprios problemas. Abstenha-se de fazer, o que não faz você feliz. Em suma, você só precisa fazer o que quiser, desde que ninguém esteja em perigo, e nunca se render. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.